Ô filha da porra, pode comer essa porra pra você e manda, é nóis, comédia Os melhores pigeons estão aqui Não vou pro lado O que modifica o pitch ao mano loche Chega ele, o bravo, DJ Brini e PZS O caminhão do bravo, o bobo, o bobo Tentando, a bravo, o balão começou Deu de cantinho, ela me chamou, pro beco Essa faga, vai passando a mão, a água chegou Viva a barra, viva a barra, viva a barra, viva a barra, viva a barra Até a hora de arraia Tentando, a resoltada, tocando, beat jogando na cara Na mirada o flash da fama, nós mete macho Se faz, nasce, tromba, nas melhores evitada E tu faz, nasce, tromba, nas melhores evitada E tu faz, nasce, tromba, nasce, tromba, na cara Toma, 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 toma toma caixa, caixa, caixa cavalo redes andando com as piranha, e boladar Hoje e noite time met-match, vale as posições mágicas Se você quer um pet, é só vir pra cá, é só vir pra cá É jacaré jacaré ателей Pois a tropa aqui do palito te deixa apaixonada No rimbalo do MD, nós te deixa alforçada Tira essa roupa, só filha da puta Cojo GW te deixa inguissada Cojo GW te deixa inguissada Então, passa a porrada, você tá na blog rajada Só porra, só porra, só porra Passa a porrada, você tá na ponta da blog Pô, que eu faria com a piranha Passa a porrada, você tá na blog rajada Só porra, só porra, só porra Passa a porrada, você tá na blog rajada Só porra, só porra Mas o chupi, 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 chupi Bem gostoso Mas fica pra via quando eu gosto Rapaz, o chupi, 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 me gostou Mas fica pra via quando eu gosto Rapaz, o chupi, 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 me gostou O que modifica o beat é o Manoloche Chegou ele, o bravo, DJ Brina em PZS O que modifica o beat é o Manoloche Os melhores DJs estão aqui Eita, vamos entrar dos bailes, só modelão